One Piece é uma obra muito grande. Possui muitos personagens, muitos arcos, acontecimentos e mistérios. E muitos dos personagens que a gente já viu ao longo da obra tiveram bastante destaque ao decorrer dos anos. E existem, obviamente, outros personagens que não tiveram tanto destaque assim. E hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma lista daqueles sete personagens que são promissores. Podem vir a se tornar muito importantes nesse ano de 2023. Não necessariamente só no arco de Egghead, mas também no futuro arco de Elbaf, que já é quase certeza que vai acontecer. E antes de falar desses personagens, eu vou excluir alguns de cara, como Shanks e Barba Negra. Até porque o próprio Oda na Jump Festa falou que vai acontecer o grande encontro, o grande embate entre eles. E também vou excluir Kizaru e também vou excluir o próprio Lau, que até alguns capítulos atrás estava tendo um embate muito foda contra o Barba Negra. Então eu vou dar aqui aquela chance daqueles personagens que ninguém espera ou que você também possa estar esperando. Então, bora lá. Pra iniciar nossa lista, vamos com um bem óbvio. Eustas Kid. No capítulo 1071 ficou implícito, ou explícito mesmo, que o Kid vai ter um grande papel no novo arco, ou nessa grande guerra final. Já que ele está indo pra Elbaf, que provavelmente tem alguma relação ali com o Shanks. E a gente sabe, o Kid tem assuntos inacabados com o Ruivo. E provavelmente, com a possibilidade do Luffy ir pra Elbaf, temos uma grande chance de ter um arco ali com a presença total do Kid. Assim como foi Punk Hazard, Dressrosa e toda a saga Aliança Pirata do Luffy e do Lau. Outro personagem que nós da fandom estamos esperando há muito tempo pra se movimentar é Monk de Dragon. Devido aos acontecimentos recentes envolvendo o sumiço do Kuma, que a gente descobriu nos capítulos recentes que foi pra Terra Sagrada. E ao próprio flashback pós-Ohara que aconteceu entre o encontro do Vegapunk e do próprio Dragon. É quase certeza que o Oda tá dando uma dica de que o Dragon vai finalmente se movimentar atualmente na história. E isso é algo que todos nós estamos esperando. E eu aposto nas minhas fichas que Dragon vai ser uma das grandes promessas do ano de 2023. Talvez não em nível de poder ou com algum Akuma no Mi muito absurdo, igual muitos teorizam. Mas é certeza que Dragon tem muitos mistérios em relação ao mundo de One Piece. E provavelmente seu papel vai ser tão importante quanto o de Vegapunk atualmente. No início do arco de Egghead a gente foi apresentado a base G-14 da Marinha. E a gente viu a Tashig por lá. E onde tem Tashig tem Smoker o Caçador Branco. Um dos personagens mais icônicos do lado da Marinha. E também um dos personagens que foi massacrado no Novo Mundo. Inclusive o Oda até falou em algumas ocasiões que ele se arrependeu um pouco da maneira que ele introduziu Smoker no Novo Mundo. Mas que aquilo servia de gatilho pra ele poder trazer o personagem de volta e mais forte. E com a possibilidade do Vegapunk ter um aliado misterioso em Egghead. E também com a possibilidade do Kizaru chegar com tudo. Com vários vice-almirantes incluindo o próprio Smoker. É quase certeza que o Caçador Branco vai voltar. E com possivelmente novos upgrades. E obviamente quem sabe ali um possível despertar de sua fruta. É quase certeza que logo logo o Caçador Branco vai voltar pra obra. Continuando nossa lista temos ele. Charlotte Katakuri. Katakuri tem motivos de sobra pra poder voltar pra história. Parece que o Oda tá preparando o terreno do retorno desse personagem já faz tempo. Devido aos acontecimentos recentes. O sequestro da Purin pelos piratas Barba Negra. Katakuri tem motivos de sobra pra poder partir ao mar em busca de salvar sua irmã. E obviamente isso ainda pode ser uma dica. De que o Katakuri ainda pode se juntar quem sabe ao Chapéu de Palha. Em busca no confronto contra o Barba Negra e no resgate da Purin. Todo mundo sabe que o Sanji tem muitos sentimentos pela Purin. E é um motivo de sobra do Katakuri se juntar ao Chapéu de Palha. E também é uma ótima forma de fazer um fanservice pros fãs do personagem. Já que citamos Elbaf no início do vídeo. Por que não falar de Príncipe Loki? O Príncipe dos Gigantes ainda é um completo mistério. Mas é quase certo de que ele fará sua estreia na obra. Sua primeira aparição. Sem ser naquela silhueta, silhuetanomia. A gente sabe que as silhuetas do Oda geralmente não tem nada a ver com um personagem. Provavelmente ele vai fazer a sua estreia esse ano. O Kid tá em Elbaf. Shanks tem uma possível relação com os gigantes. E também os livros de Ohara estão em Elbaf. Ou seja, é motivos de sobra pra todos os personagens irem para lá. E é também a oportunidade perfeita para o Oda finalmente nos revelar mais sobre esse personagem. E antes da gente falar do próximo personagem, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição caso não seja inscrito. Vai lá, dá essa moral aí pra nós. O vídeo tá da hora, né? Então antes de continuar, faz isso aí por mim. A gente lança vídeo aí de vez em nunca. É tipo um por mês. E a gente tem lives aleatórias sempre que possível. Então agora que eu já fiz ali o jabá do canal, vamos continuar. Continuando, temos ele. Toda a lista de personagens que podem aparecer. Personagens que deveriam voltar, ele tá. E obviamente ele não ia ficar de fora dessa também. God Enel. Ou pros mais íntimos, Eminem. Com certeza, Enel é um dos personagens que tem boas chances de voltar a aparecer em One Piece. E ainda pode acontecer nesse ano de 2023. Apesar do meme, que já é um meme, né? Ah, o Enel vai voltar, né? Já virou um grande meme na fandom. A gente sabe que a história de capa dele tem uma coisa muito importante pro futuro da obra. No caso, aquela parada toda dos piratas espaciais e os segredos que ele descobriu na Lua. Fora que, né? A Jolly Roger dos piratas espaciais é um crânio gigante. Isso não lembra a cabeça do Vegapunk? Pois é. E a gente sabe que o Vegapunk com certeza vai ter alguma relação com esses piratas espaciais. Ou pelo menos com a tecnologia que eles têm. Então isso é mais do que motivos pra gente ter aí um pouquinho de esperança do Enel voltar a aparecer. E obviamente, se o Enel voltar, a gente com certeza vai querer ver um round 2 contra o Luffy. Agora com o Enel tendo sua fruta despertada e domínio dos Hakis. Com certeza seria algo épico de se ver. Pra finalizar a lista, eu tava pensando em colocar o Lau ou o Kuma. Mas devido a aparição do Garp no último capítulo, 1071, vai ele. O herói da Marinha, um dos personagens mais icônicos de One Piece, faz o seu retorno inesperado pra obra. Indo em direção ao Ilha Ratnosso pra poder resgatar o Kobe e enfrentar o Barba Negra. Pois é. O Oda tá deixando a gente sonhar em colocar um personagem tão icônico quanto o Garp pra poder enfrentar o Barba Negra. Muitos estavam esperando o confronto entre Shanks e Barba Negra. Mas parece que antes disso, se essa luta não ficar em off, obviamente, a gente vai ter um confronto épico entre Garp e Barba Negra. E com possível ali a ajuda do Alquige. Todo mundo sabe que o Alquige vai trair o Barba Negra em algum momento. E talvez seja o momento perfeito pra gente ver o total poder do Alquige ao lado do Garp. Mas me diz aí, você tá ansioso pra essa luta? Você acha que devia ter algum outro personagem aqui nessa lista? Me diga aí nos comentários. E eu espero contar com o apoio de todos aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Diga aí sua lista. Quais são os personagens que você quer que apareçam e tenham destaque nesse ano de 2023? Algum personagem que eu deixei de fora? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E vamos debater. E que esse ano seja um ano ótimo para nós fãs de One Piece e de animes e coisas geek no geral. Conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o meu próximo vídeo. Valeu e falou! E até o meu próximo vídeo.